Rapaziada, no vídeo eu já quero ser um vídeo meio que rápido, tá ligado? Eu vou ensinar a vocês como ganhar dinheiro, tá ligado? Pra estar botando dinheiro no seu Free Fire, mas vai ser um vídeo rápido, tá ligado? Não sai do vídeo que eu vou mostrar a prova de pagamento E é rápido demais pra você conseguir o primeiro saque, tá ligado? Tipo, assim que você baixar o aplicativo que você se cadastrar lá Você já vai conseguir o seu primeiro saque, tipo, sem fazer nada, tá ligado? Eles vão dar um valor simbólico aí só pra você ver que ele paga Mas, tipo, dá pra vocês conseguirem um saque por dia, tá ligado? E, tipo, em questão de meia hora vocês conseguem um saque, tá ligado? Do valor mínimo Tipo, é dois aplicativos Que é esse Befast, Befree e esse Befast e Befree, tá ligado? Mas você escolhe qual vocês usam Aí eu tô usando os dois, tá ligado? Pra conseguir mais dinheiro, tá ligado? Tipo, esse aplicativo paga em Bitcoin Mas tem como vocês ver o que eu vou mostrar aqui pra vocês Aí vocês vão entender Mas assista o vídeo até o final, tá ligado? Que eu vou mostrar a prova de pagamento e o resto, tá ligado? Tipo, tô entrando aqui no aplicativo, né? Como vocês podem estar vendo Tipo, pra quem não sabe, tropa, é... Um Bitcoin tá valendo Hoje, nesse exato momento, tá valendo 182 mil reais Tipo, na época que eu comecei a usar esse aplicativo Na época, assim, faz uma semana que eu comecei a usar esse aplicativo O Bitcoin tava valendo 150 mil reais Voltando aqui, subiu Aí vocês vão ver, tipo O aplicativo consiste disso aqui Eu vou ensinar uma boa pra vocês a burlar o aplicativo também, tá ligado? Tipo, como vocês podem ver Eu tô com 20 mil pontos O saque mínimo desse aplicativo é 3 mil pontos Tem como você chamar amigo Eu não vou mostrar meu código Porque, tipo Eu acho que vocês não ganham nada Nem eu ganho nada É só por indicar Tipo, talvez eu ganhe alguma coisa, mas Tanto faz se eu ganhar não Porque, tipo, o aplicativo é tão fácil de ganhar Do ponto que vocês não vão querer nem indicar amigo Eu nunca indiquei amigo nenhum Vocês só vão apertar aqui em gol Apertar aí o quê? A alavanca vai girar A roleta vai girar O número que parar vai vir o comercial E vocês vão ganhar o número que parar Mas eu vou pausar pra vocês vir o comercial Eu ganhei o 88 Mas eu vou pausar aqui O outro, rapaziada Você já pode tá vendo lá o valor lá em cima, tá ligado? E é isso É, tipo Tem um limite pra você estar sacando, tá ligado? Você só pode fazer um saque cada três dias Ou seja Vocês que escolhem Ou vocês faz Uma quantidade de ponto maior Ou uma quantidade de ponto menor Pra tá sacando a cada três dias, tá ligado? Tipo O primeiro saque que eu fiz foi de três mil pontos Só que Tipo É muito pouco que você ganha, tá ligado? Três mil Eu tô juntando mais É, rapaziada Tipo Eu não vou sacar, tá ligado? Meus pontos Mas Eu vou ver O aplicativo que você vai ter que baixar Pra A carteira de vocês Que é uma das melhores carteiras que tem aí Pra guardar bitcoin Se vai dar assim É esse aqui O QueenBase, tá ligado? Vou entrar aqui nele Vou mostrar a prova de pagamento pra vocês Tipo Eu tô com muito pouco dinheiro nele, tá ligado? Porque eu só fiz um saque no aplicativo Que foi de três mil pontos Um não Na verdade Eu fiz dois aplicativos Rapaziada Dois Dois saques, rapaziada Aqui Já tá mostrando aqui meu saldo É saldo da carteira Zero vírgula dez Tá ligado? Mas tipo Não é dez centavos É dez centavos Tá ligado? Aqui dá em torno de Cinquenta e poucos centavos Mas tipo Eu só fiz dois sacos Tá ligado? Dois saques Com Pouco ponto Tá ligado? Aqui embaixo Como vocês podem ver Tá Eu tenho Trezentos e um bitcoin Tá ligado? Zero vírgula Zero 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 Trezentos e um bitcoin Que é equivalente a esse valor Que vocês estão vendo Tá ligado? Em torno de cinquenta e tal Mas tipo Se você Vamos supor Você pegou vários bitcoin Lá no aplicativo Se você deixar aqui Vocês vão Continuar ganhando direito Tá ligado? Porque Cada dia mais O bitcoin tá subindo Semana passada mesmo Tava Cento e cinquenta mil Um bitcoin Hoje já tá Cento e oito De dois mil Nesse exato momento Mas tipo É isso rapaziada Cadê? Vou mostrar prova de pagamento Aqui pra vocês Logo Eu não sei se aqui já mostra Mas peraí Vou pausar aqui Quando eu achar prova de pagamento Eu mando pra vocês Eu acho que Aqui eu não encontro não Só no e-mail Aqui rapaziada Prova de pagamento Tá ligado? 0,002 bitcoins Que valeu A setecentos Tá ligado? E dá Esses setecentos Mas como eu tenho Dez Dá em torno De cinquenta e poucos centavos Tá ligado? Mas cada dia Que o bitcoin for subindo Mas o seu dinheiro lá O negócio vai subindo Eu vou ensinar vocês também Como Botar a rede Mas no free fire Que esse é o foco do vídeo E como burlar o app Rapaziada Também Esse vídeo vai ficar Logo mesmo Tipo O jeito de você Bular o app Vamos supor Vou entrar aqui Vocês vão ter que baixar O aplicativo No celular De outra pessoa Tipo Eu baixei no celular Da minha mãe Hoje Aí eu fiquei Tipo Dá pra vocês Ficar jogando Na mesma Na Tipo Vocês entrando Tipo Eu tô aqui No meu celular Na minha conta Aí você Baixa no da sua mãe Ou de alguém Aí Bota só a mesma conta Que você se cadastrou Com esse celular No da sua mãe Ou do seu amigo Ou de quem for Aí vocês vão ficar jogando Aí vai contar Vocês vão ganhar Aputação em dobro Tá ligado Essa dica é top Tá ligado E o mesmo e-mail Que vocês se cadastrar Nesse aplicativo Aqui Vocês vão ter que Se cadastrar Na Climbase Tá ligado Nesse outro aqui E sim Agora bora pro foco Vê Vou fazer Uma borócracia Aqui E já vou ensinar vocês E bom rapaziada É isso Vê Pra você estar Tipo Vocês vão ter que Gerar um boleto Lá no site Do recarga Jogos Que já Já gira esse boleto E tipo Esse dinheiro Não só dá pra você Recarregar Diamante No Free Fire Como dá pra você Gerar um boleto No seu mercado Pago Gerar um boleto No seu PicPay E preferir esse dinheiro Pro mercado Pago no PicPay Você pode fazer Você pode fazer Tanto no site Quanto no aplicativo Eu preferir Baixar o aplicativo Mas Tem um site Também Só você Baixar Só você Procurar Na Google Camoni Vou clicar nele Aqui Camoni Mas tipo Tem no Como é o nome Tem no Google Também O site Aí você se cadastra No site Lá E já Aqui tem Boleto Trifera Você vem Aqui Novo Aí Você vem Tipo Nesse aqui Nesse primeiro Aqui Pagamento Que isso aqui É o boleto Vai ver Colar Colar Eu acho que Por que ele tá colando Corte de barra Calma rapaziada Eu vou mandar foto Aqui pra eles Durante Rapaziada Já fiz aqui Os procedimentos Aí vocês Vocês vão botar O resultado Do boleto Tá ligado Tipo Eu botei Esse valor Aqui Zero Vídeo As Com Então Não sei Se vai bugar Ou não Mas que Vocês vão Apertar Aqui Adicionar Vai pedir Pra digitar Um número Maior Que um real Não tem Um real Adicionar Aí vem Aqui Total Pagamento Um real Aí vocês Vão Descer Aqui Um real Vocês Estou Vendo Aí vocês Vão Apertar Aqui Um Bitcoin E Vai Botar Finalizar Pedido Mas Não Vou Finalizar O Pedido Porque Mas tem Como Você Fazer Isso Aqui Pelo Saito E Tipo É Isso Rapaziada Vocês Só Pode Fazer Um Saco A Cada 3D Aqui Por Isso Que A Consegui Você Juntar Muito Muitas Moedas Muitos Pontos Tipo Você Juntando Muitos Pontos Você Vem Aqui Nessa Carteira Vamos Supor Você Sacou 50 Reais Você Sacou 50 Reais De Tá valendo 50 Reais Mas Tipo Hoje Eu Veio Uma Notícia Tá Ligado Que Pode Chegar 500 Mil Rapaziada Mas No Bicô Tá Valendo 182 Mil Aí Daqui A Um Dia Tá Valendo 500 Mil Reais Tipo Esses 10 Centros Que Eu Tenho Vai Subir Para Uns 5 Reais Vamos Supor Imagina Quanto Mais Você Tem Mais Vai Subir Tá Ligado Daqui Pra Frente Cada Dia Mais Subindo Mas Rapaziada Já Enseio A Vocês Aí Tudo Tem Que Fazer Tipo Vocês Virem Lá Para Pagar Vocês Vão Lá No Site Da Garena Não Mostrei No Site Da Garena Não Porque Vocês Deve Saber Recargar Jogo Ponto Com Aí Vocês Vão Lá Bota Para Pagar Boleto Lá E Paga Boleto Aqui E É Isso Tipo Tô Pouco Dinheiro Porque Eu Só Fiz Um Saco Como Isso Para Vocês Tá Ligado E O Outro Aplicativo Para Ganhar Com Essa Moeda Aqui É Etéreo Aí Para Vocês Tipo A Quantidade Que Eu Tenho Aqui Não Vale Nem Um Cento Porque Só Pagaram Para Provar Que Eles Pagam Mesmo Para Vocês Que Sabe Ou Vocês Lá No Aplicativo Também Pagar Com E Também Vocês Para Converter Vocês Vem Aqui Nesse Uma Seto Para Outro Aperta Aqui E Aperte Converter Aqui Tipo Eu Não Quero Converter De Um Para Outro Tá Ligado De Etéreo Eu Quero Converter De Etéreo Para Bikkon Aí Você Vem Aqui A Parte Máximo Só Que Tipo Como Eu Tenho Tipo Valor De Etéreo Não É Que Vai Tra Que Bikkon Não Dá Para Coisar Ou Seja O Valor De Etéreo Que Vocês Tem Que Ter Para Converter Tem Que Ser De Pelo Menos Esses 300 Bitcoin Tá Ligado Não 300 Exatamente Mas Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Tá Muito Longo Mas É O Que Tem Para Hoje Fui